Música 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 Vamos lá pro quadro. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. Tudo acontece quando tem que acontecer, não adianta mais o banner. Só cabe a nós sofrer, que nós chorar, entender. E simplesmente era pra ser assim. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. E simplesmente era pra ser assim. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. E simplesmente era pra ser assim. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. E simplesmente era pra ser assim. E simplesmente era pra ser assim. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. Vindulha e Jeca cantando comigo, mais ou menos assim. E nunca era pra ser assim. Quente continuar Hoje o governo é decidido Alguém que parecia bonito Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seria muita mulher e um velho Não foi de outra parte de sonhos Caralho! Tá vendo aquele quadradinho ali? Foi eu! Já não disse que agora eu também acho Mas seja curto e não atrás Hoje o governo é decidido Alguém que parecia bonito Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou bem fácil de sonho E é real e pra nós é do sonho Mas desde o início eu sempre te cuidei Já não disse o meu amor e a peinagem Mas seja curto e não atrás Mas desde o início eu sempre te cuidei Já não disse o meu amor e eu também acho Mas seja curto e não atrás Me dá um abraço 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 Quem gostou faz barulho? Obrigado! Canta comigo então! Vamos lá! Canta comigo packed Os Te Bright Me dá um abraço Enquanto Hugo Caraca! Tendo moco Que Gerolho Lor! Trata com Marimmung A gente acordou, me dá um abraço 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 Me dá um abraço